Olá, meninos e meninas, bom dia para vocês, tudo bem? Como passaram a semana? Espero que bem. Bom, na semana retrasada, nós começamos a falar sobre os elementos pré-textuais de um trabalho científico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos textuais e pós-textuais, posteriormente. Então, dentre os elementos textuais, o desenvolvimento é a primeira parte desse trabalho, que a gente chama desenvolvimento ou a revisão de literatura. Então, o núcleo fundamental mesmo de um trabalho é essa parte de desenvolver sobre o tema. Então, nesse ponto, eu posso comunicar, se eu tiver algum resultado, eu posso falar dos resultados dessa pesquisa, eu posso desenvolver esse tema, e eu vou dividir, e eu posso ainda dividir em sessões ou capítulos, que é o que geralmente a gente costuma fazer, né? Coloco nos trabalhos de vocês, quando vocês colocam, por exemplo, 2.1, 2.2, sabe? Então, a gente está desenvolvendo, dividindo isso em sessões ou capítulos, certo? Essa é a parte que a gente pode fazer, né? Então, o desenvolvimento, uma das partes do desenvolvimento é o chamado referencial teórico. Então, é onde eu vou apresentar para o meu leitor os principais conceitos do meu trabalho, referentes ao meu trabalho, né? Através de um diálogo com os autores consultados. Apresenta-se as considerações teóricas sobre o tema. Então, o que de mais relevante eu posso citar nesse meu trabalho, nesse referencial teórico? Então, o trabalho como um todo, praticamente, né? O trabalho como um todo vai ser desenvolvido aqui, nesse referencial teórico, nesse desenvolvimento, né? Então, a gente sabe que a introdução, ela é somente, assim, parte de um trabalho. É claro que ela tem a sua total importância, é extremamente importante, né? Claro, de você vai escorrer brevemente ali, né? E quando você entra no desenvolvimento, você vai esclarecer, né? Então, você vai desenvolver, como o próprio nome já diz, falar mais sobre o tema que você está propondo, né? E um outro ponto, né? Um outro tópico, né? Como a gente falou lá atrás, do desenvolvimento, é a discussão dos resultados. Caso você os tenha, né? Se vocês, como vocês estão fazendo uma revisão de literatura, então, vocês não terão discussão de resultados. Mas fiquem cientes, né? Então, os resultados, eles vão entrar aqui. Então, aí a gente vai escrever a metodologia, qual foi o tipo de pesquisa utilizada. Ah, foi a metodologia que vocês têm, né? Que eu pedi para vocês colocarem. Ah, o tipo de pesquisa, né? Não foi levantamento de dados. Nós estamos fazendo uma revisão de bibliográfica, né? E a análise, se você teve uma amostra a ser analisada, um dado a ser analisado, você precisa mostrar quais foram os resultados que você tirou como conclusão para colocar aqui nessa análise de dados, que no caso de vocês não terá, né? Então, tudo se torna mais fácil quando você já definiu seus objetivos específicos. Por quê, pessoal? Quando vocês definem os objetivos específicos do trabalho de vocês, é o roteiro que vocês realmente vão usar para desenvolver o trabalho. Então, a minha objetiva é x, y, z, w. Então, eu preciso falar no meu trabalho sobre x, y, z, w, né? Então, para isso que servem esses objetivos específicos. Dessa forma, cada capítulo pode ser referente a um desses objetivos já traçados. Então, ou seja, no 2.1 eu falo do x, no 2.2 eu falo do y, no 2.3 do z e no 2.4 do w, né? Então, para isso, é para isso que serve, certo? Os objetivos específicos e para isso eles podem serem utilizados, ok? Outra boa maneira para fazer um desenvolvimento com qualidade é criar sessões ou roteiros, que é o que eu acabei de dizer aqui a vocês, né? Então, crie capítulos a partir daí, né? Reflita sobre a questão apresentada e crie um roteiro com diversos tópicos, tá? Isso é muito melhor de se fazer, porque o trabalho, ele fica mais dividido, mais fácil até do leitor encontrar o que ele quer, né? No seu trabalho, para ele não tendo que ficar lendo todo o texto, tá? Então, dividam o trabalho de vocês em tópicos. Facilita tanto para vocês quanto para o leitor. Nessa parte, se dará, então, o desenvolvimento das ideias, né? Nesse parte referencial teórico, separando o texto em capítulos, devidamente numerado, e assim separado, o texto será melhor visualizado e melhor bem entendido, como eu acabei de dizer a vocês, tá? Então, não é nada difícil de fazer isso, se torna mais fácil para vocês e para quem está lendo esse trabalho, ok? Bom, e por fim, o elemento, dentro do elemento textual, nós temos a conclusão, né? Então, a conclusão, o que eu constatei, o que eu concluí de tão importante neste trabalho, né? Então, eu vou argumentar, responder as questões que foram levantadas, né? Então, com base no meu trabalho, no desenvolvimento desse trabalho, né? Eu pude concluir, foi possível, né? Foi possível discernir sobre, tal, 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 né? Então, assim, existem até alguns, eu vou no próximo momento, vou falar só mais um pouquinho de conclusão para vocês, algumas palavras-chave que podem ser utilizadas para a conclusão. Só que, como eu acho que vocês ainda não chegaram nessa parte, por isso, estou deixando um pouquinho para mais para frente, tá? Então, algumas palavras-chave que podem ser usadas com conclusão. Para não ter aquele velho clichê. Ah, nesse trabalho foi possível concluir que, né? Não, isso aí não, tá? Então, pode-se apresentar pistas para aprofundar uma pesquisa ou novas questões, né? Então, isso é uma conclusão, quando você apresenta argumentos, tá? Bom, esse item dos elementos textuais é de máxima importância, claro, porque é onde você vai fazer o fechamento mesmo daquelas questões, concluindo tudo que você trouxe no seu trabalho. Sintetiza o conteúdo, ou seja, resume o conteúdo todo, né? Oferecendo uma resposta para o que você apresentou. Às vezes, você não vai ter uma resposta pronta, né? Mas você vai especificar para o seu leitor que a possível resposta pode ser, possivelmente, X, né? A formatação eu coloquei aqui do lado para vocês, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Texto tamanho 12, ponte Arial ou Times. Lembrando-se que você começou com Arial, você termina com Arial. Se você começou com Times, você termina com Times, né? O espaçamento 1,25 nas primeiras linhas dos parágrafos. Já o espaçamento entre linhas de 1,5 centímetros e o texto sempre justificado, certo? Então, a conclusão, ela precisa ser feita com atenção, pois apresentará o resumo de tudo o que foi feito. Então, como a gente falou, é uma síntese, é um resumo, certo? E os resultados obtidos, eles estarão aqui também, ok? Saber se o objetivo que você tinha para cumprir, ele foi atingido. E é aqui que você vai mostrar para o leitor isso. E, por fim, os elementos pós-textuais, que só entra as referências e os anexos, né? Que não sei se vocês vão colocar anexos no trabalho de vocês. Caso não, somente a referência. A referência é um elemento obrigatório, então, todo trabalho precisa da sua referência. Então, vocês, obviamente, estão consultando em livros, em sites ou em revistas, e isso tudo precisa ser citado no trabalho de vocês, obviamente, porque ninguém está tirando nada da cabeça, né? E o anexo, se você tiver alguma imagem, algum questionário para colocar, tudo isso é anexo, é a última parte do seu trabalho. E aí, aqui, mais uma vez, as normas da BNT para as referências, tá? A margem é sempre a mesma, né? 3 e 3, esquerda e superior, 2 e 2 para a direita e inferior, né? Não tem muita mudança, times ou areal, 12, sempre, tá? Então, essa é a parte dos elementos textuais e pós-textuais de um trabalho, que o trabalho de vocês precisa conter, então, desenvolvimento, né? Ou a revisão de literatura e as referências, certo? Então, agora, vou esperar, mais uma vez, o trabalho de vocês com todas essas partes e essas formatações, ok? Muito obrigada!